Vamos colocar. 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 Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O lugar onde eu coloco aqui, cara, a saída do clap vai entrar em cima do outro. Na verdade eu tenho jogos lá pra jogar novos. Eu comprei o Hunt e eu tenho o do Vampire também, né? Mas o meu projeto é 137, velho. Por que 128? Ah, agora entendi, velho. É, o coiso dele, né, mano? Pode crer. Foi mal a interpretação, cara. Eu não aprendi direito a usar o Fit, mano. Que era na capela, né? Eu tenho que descobrir onde eu coloco ele agora. Porque ele é tipo um pré, né? Caralho, o que que eu tô procurando? Espera aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei se vai dar muito certo isso aqui, mas eu vou colocar aqui. Tem que ser metade, né, mano? Tem que ser metade, né? Tchau, tchau. Vamos ver o que é aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, não ficou legal. Estou só arrumando aqui os shorts. Não sei se eu deixo, não sei se eu deixo, não deixo, deixo esse mesmo. O pré... É, geralmente eu colocava assim, deixa eu colocar. Ó. Geralmente eu... É que assim não vai ficar legal porque não é... Ele vai ficar muito fora, velho. Eu tenho que colocar ele, é um pré, tá ligado? Aí eu colocava... Aqui em seguida eu colocava outro. Mas eu tornava, tá ligado? Nossa, o que aconteceu? É que eu mudei no fit, né? É que eu mudei no fit, cara. Tem que mudar o fit no fit, velho. Tem que mudar o fit no fit, velho. Me? 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 Me Me? Beleza, privou. Eu vou tirar esses aqui, eu vou, é porque ele não foi feito pra isso, tá ligado? Tipo, nessa música, né, na verdade. Ele é mais usado pra outro estilo de música. Nossa, tem o acústico aqui, mano. Sabia não. Que maravilha. Ó! Que foda, mano. Eu não sabia, cara. Como assim, meu jovem? Tem errado isso aqui. Eu vi que tava com a coisa errada, batendo errado. Eita, fuck! Tô entendendo, cara. Não, mas tem coisa errada aqui. Ah, não, cara. Eu tô vendo errado. Ah! Tô ficando até surdo, já. Eu vou pegar um outro pé aqui. Um outro pé aqui. O que é isso? Nossa senhora, quem que faz esse tipo de sonho e bota pra baixar, mano? Vou dar um teste aqui. Não é assim, né? Bru. Eu vou dar um teste aqui. Não ficou legal. Tá, vai lá. Tô tentando descobrir aqui, mano, o que eu posso fazer. Quando eu quero que funcionar o negócio, o negócio não funciona. Eu já tenho uma ideia. Oh, tá nóis. Volta tudo. Venha para cá. Não, cadê? Acho que é mesmo. Trincha. Não, aqui não tem. Um drone do Fios aqui. Aqui não tem nada. Nada. Não sei se eu vou achar um pré aqui. Não. Geralmente eles usam um pré. Impact. Oh, que sexy. Very sexy. Tá difícil achar essa bagaça, hein, meu irmão. Bom, vamos deixar isso para lá. Deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Espera aí. Family friends. Friendly. Friendly. É que assim A batida é essa aqui Principal Tá ligado? Beleza, vamos lá Beleza, vamos lá Eu acho que ficou animal, tá ligado? Eu gostei pra caramba, cara Quando eu gosto eu falo, quando eu odeio eu falo também Mas eu achei que ficou massa, mano Só a batida que parece que falta alguma coisinha, mano Eu tinha que colocar tipo Um slider, alguma coisinha rápida Tá ligado? É tipo isso aqui, ó Ó Tá ligado? E eu tô fazendo manual Tipo, dá pra me salvar como loop depois Se eu quiser Entendeu? Só que tipo O que você acha? Ficou legal a batida, velho? Você acha que ficou Combinou, cara? Porque esse Esse aqui, ó Eu peguei de um trance, tá ligado? Ele É uma batida Não sei se ela é nova Pra Os crash? Tem os crash, cara É, lá no meio da coisa não tem crash Peraí, rapidão Eu vou colocar os crash Na verdade tem crash, né? Só que Eu não coloquei no meio da batida Ó Eu acho que ficou muita coisa, cara Eu não sei, cara Eu acho que eu coloquei Tipo, o voice Ele ficou da hora, mano Só que eu não sei se eu deixo ele Ó O Hudson é mais um lead Pra deixar mais encorpado, tá ligado? Porque não é que ele acelera, ó É a hora da explosão, né? Ó Ó Você escutando Você acha que o voice Ficou da hora aí no meio, velho? É duas melodias diferentes, né, velho? Tipo, a harmonia do vocal E a harmonia Do PLK, né, mano? Do Plucked, mano Porque se eu tirar os dois, ó Fica menor E deixar só um cada vez Vai ver, ó Vamos ver Caralho agora Caralho de borracha Assim, ó Caralho de borracha Caralho de borracha Caralho de borracha Melhor como? Ah, mãe Caralho de borracha 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 É, que ele fica mais vazio, né, mano? Quer ver, ó? Nossa, eu adorei esse piano, cara. Mano, esse piano ficou animal, velho. Ai, cara, eu tô em dúvida pra caralho. Vou ter que criar aqui, assim, ó. Vou deixar aqui. Tá. Colocar aqui. Beleza, aqui é a saída, tá ligado? Respiração. Ô, eu posso... Adicionar pra cá. Ah, oi. Tem, ah, desse aqui. Ai, cara, eu... É da hora o piano, né, cara? Ele prevalecendo, parece que fica mais da hora ainda, velho. Deixa eu ver isso aqui. Tchau, 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 tchau. Seria C9 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o que eu tenho? Eu tenho um teclado Coloquei um som mais agudo Pra dar uma diferenciada do baixo Deixa eu ver o negócio Espera aí Eu não vou mexer nele Porque eu não sei, cara Eu curti muito o som, tá ligado? Mas eu vou deixar aqui Eu não vou mexer Eu não vou mexer Eu não vou mexer Eu não vou mexer nele 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 Não tem ressonância? Ah, tá. Não tem ressonância, não tem ressonância. Não tem ressonância, não tem ressonância. Não tem ressonância, não tem ressonância. 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 Não tá ampliado, eu fiz aí no box. Calma aí. Deixa eu ver o negócio, onde tá essa... Tá aqui. Tá, peraí. Como que chama? É o E aqui, né? Tá. Tchau. 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 Você pegou essa papaga hoje? É! Mas eu acho que assim fica mais da hora, não fica? É, fica mais da hora. Esse... Não fica muito legal. Não fica muito legal. Não fica muito legal. Não fica muito legal aí, mano. Junto, cara. O que você acha assim que vai ficar da hora? Eu pensei, tipo, em um... Aqui não tem lead, tá ligado? Mas nesse estilo de música tem que ser um tecladinho bem da hora. Tem que ser um tecladinho bem de boa, tá ligado? Cristal. Cristal. Mais um... Ele tá em... Mas como é que eu vou achar isso aí? Ele... Você sabe em que preset tá? Eu tenho quase todos os presets, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê o 37, meu irmão? Eita. É no armor? Tá. Cristo. É lead? O que que é? Não tô achando, porra. Cristo, velho. Cadê esse Cristo, meu irmão? Beleza. Tô cego, mano. É um Plunked. Tá. Cara, eu tô cego, mano. Cadê os Plunked dessa Joss? Pad, Elite. Fx Arm. Aqui. É um Bell, seria, né? É, ficou bem legal mesmo, cara. Ficou um timbre mais da hora. Tchau, tchau. 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 Mas ele já tá com reverb, não tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Tem que baixar um pouco o som, então eu tô alto. Aí, na hora que fazer aqui é assim, tem que entrar aqui, ó. Um snare aqui? Vou colocar aquele snare que eu vi aqui, mano. Cara, eu não tinha visto, velho. Ó. Calma aí, deixa eu ver aqui. É, pode ver que tá lá em cima, a gente, coloquei só de improviso, vamos ver aqui. Vou colocar aqui e fechar aqui só pra mim. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Deixa eu tirar muito não. Se eu tirar muito vai... Deixa eu ir mesmo. Que legal? Vou colocar o reverb, né? Que legal! Que legal! Que legal! rejoice! E assim... E esses nerds, mano? Vou testar outros. Muito sequinho, né? Apesar que... 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 Apesar... Apesar que... Apesar... 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 Apesar...